Se tem lua no céu, retira o véu e faz chover, sou do nosso amor. Chuva de prata, quero ver! Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz, céu não... Nosso amor, basta um pouquinho de mel. Basta um pouquinho de mel pra dozar, deixa cair o seu véu sobre nós. Ó lua bonita no céu, molhe o nosso amor. Bonito, toda vez que o amor disser, vamos lá. Toda vez que o amor disser, vem comigo. Vai sem medo, vai sem medo, de se arrepender. Você deve acreditar no que eu digo. Você deve acreditar no que eu digo. Pode fundo, pode fundo. Isso é que é viver. Colar seu rosto no meu, vem dançar. Colar seu rosto no meu, vem dançar. Pinga seu nome no breu pra ficar. Enquanto se esquece de mim, lembra da canção. Ó lua bonita no céu, molhe o nosso amor. Ó lua bonita no céu, molhe o nosso amor. Olha o final. Obrigado. Mais um sucesso grande, nosso amigão. Me deu a honra de gravar essa música e fazer dela um grande sucesso. Não só no Brasil, mas no mundo também. Vamos ver se vocês vão lembrar. Coração, diz pra mim, por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração, não faz assim. Coração, não faz assim. Você se apaixone a dor, é no meu peito. Por que que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura. Coração, não faz assim. Por que você não para de sonhar? Era um desejo e nada mais. E agora o que é que eu faço pra me esquecer tanta doçura? Isso ainda vai virar loucura. Não é justo entrar na minha vida. Não é certo, não deixa a saída. Não e não. Quero ouvir. Agora aguenta coração, já que inventou essa paixão. Eu te falei que eu tinha medo, amar não é nenhum brinquedo. Agora aguenta coração, você não tem mais salvação. Você é pronta e esquece que você sou eu. Ai, coração. Obrigado. Fiquei feliz também por um grande sucesso. A história é muito bonita. Gravado por um grande colega, um querido da gente. Participou da Jovem Guarda, de certa forma, porque foi contemporâneo dessa época. E vocês vão lembrar dessa música também. Vamos lá. Quantos anos já vividos, revividos. Simplesmente por viver. Quantos erros cometidos tantas vezes, repetidos por nós dois. Quantas frases foram ditas com palavras, desgastadas pelo tempo, por não ter o que dizer. Quantas dúvidas deixadas no momento, pra se resolver depois. Quantas vezes nós fingimos alegria, sem o coração sorrir. Quantas vezes nós deitamos lado a lado, tão somente pra dormir. Quantas lágrimas sentidas e choradas, quase sempre as escondidas, pra nenhum dos dois saber. Quantas vezes nós dissemos, eu te amo, pra tentar sobreviver. Aparências nada mais, sustentaram nossas vidas. Que apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver. Quem sabe rebuscando essas mentiras, e vendo onde a verdade se escondeu. Se encontre ainda alguma chance de juntar. Se encontre ainda alguma chance de juntar. Se encontre ainda alguma chance de juntar. Você, o amor e eu. Aparência nada mais. Obrigado. Muito obrigado.